açúcar, coisa bem saudável, então eles estão aí vendendo os pãezinhos deles, ok? Tenham todos um bom domingo, agora o doutor Aguinaldo fará as apresentações do nosso irmão que vem aqui nos atender para nos trazer a mensagem da manhã e a prece inicial. Obrigado. Eu vou pegar o outro, pode deixar. Obrigado. 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 O outro tem conectos. Vou separar esse aqui, eu não vou usar mais. Pronto. Perfeito. Já quer falar nele? Esse microfone aqui tem que ser bem perto da boca para ele pegar bem o som. Isso. Ótimo. Excelente, excelente. Por favor. Um bom dia a todos. Senhoras e senhores, hoje mais uma reunião que nós fazemos comemorativa desses 35 anos de existência da nossa casa e hoje abrilhantada pela presença do nosso amigo, irmão, Nazareno Feitosa, que ele, sem dúvida nenhuma, tem um acervo imenso para nos trazer. E hoje nós vamos aqui fazer a apresentação dele. Logicamente que isso é um mini currículo, mas é bom para que a gente saiba do trabalho que essa criatura faz. quantas criaturas se beneficiam pelas verdades azaradas, pela doutrina, pelas palestras, pelo exemplo dessas criaturas que saem lá, por exemplo, do Ceará, para vir aqui e trazer esse presentaço para nós. Logicamente que, nos bastidores, o intuito dele é nos esclarecer, nos incentivar, nos trazer informações que vão fazer diferença em nossas vidas. Então, a nossa gratidão a ele é irrestrita, porque não é fácil sair de longe para vir aqui e estar conosco, trazendo esta bagagem tão grande que ele tem. Trouxe vários CDs, DVDs que estão lá fora, que certamente são assuntos exarados pela sua fala, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo. Então, ele, logicamente, estará lá fora, conversando com vocês e vendendo CDs. Só para que a gente tenha uma ideia, ele é formado em Direito e Administração de Empresas, trabalha como voluntário e expositor espírita, facilitador do ESDE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. e participa também de alguns movimentos, Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, Brasil Sem Azar, são jogos de azar, e o Movida, Movimento em Favor da Vida, de tal forma que o Nazareno tem um largo espectro de trabalho no bem, e, ainda mais, tem um canal no YouTube com mais de 1.500 seguidores. Logicamente que a gente também pode acessá-lo através desse canal, Nazareno Feitosa, e aí nós vamos conhecê-lo melhor no seu trabalho que ele faz semanalmente através desse canal. Então, nós vamos envolvê-lo nas nossas vibrações de amor, de carinho, de gratidão, esperando dele a sua mensagem que vai diretamente ao nosso coração, para que nós possamos colocá-lo em nossas mãos. Vamos fazer a nossa prece e já de imediato passar a palavra para ele, que estamos sedentos por ouvi-lo. Vamos orar, então. Senhor Jesus, querido amigo, não temos cabedal para entender a grandeza da sua alma, do seu espírito, do seu propósito, da sua missão, mas essa doutrina maravilhosa que o Senhor nos legou através dos benfeitores amigos e de nosso Allan Kardec, sequenciada pelo nosso Chico e tantos outros médiuns que foram e são intérpretes da espiritualidade amiga, nós queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que emanam do seu espírito, do seu coração. Principalmente, a possibilidade de estarmos aqui trabalhando nessa casa de seu discípulo amigo, João Evangelista, reencarnado como Francisco de Assis, com a sua legião de franciscanos, atendendo a muitas organizações no plano físico e no plano espiritual, com vistas a ajudar aqueles que vêm na retaguarda. Portanto, Senhor, que o Senhor possa nos envolver a todos, aqui presentes, os nossos familiares e os redutos mais distantes, tão carentes do seu apreço, do seu carinho, do seu amor. Portanto, em seu nome, Senhor Jesus e Francisco de Assis, e os benfeitores amigos, sob a graça de Deus, iniciamos as atividades da manhã, com o envolvimento de nossa parte e dos senhores, ao nosso orador nazareno, para que ele possa, nessa sintonia vibratória, atingir os nossos corações. e que assim seja, Senhor. Obrigado. Obrigado. Eu vou precisar só da ajuda dos universitários para saber onde é que eles colocaram a palestra. Está no pendrive mesmo? Ou está no computador? Na área de trabalho. Eu não estou enxergando o pendrive aqui ainda. Nossos amigos aí da técnica. Eu não sei se eles controlam esse computador lá de dentro. Aqui é mais bacana, tem uma telinha para a gente enxergar aqui. Mas preciso dizer onde é que está o arquivo. Não, não é o passador. Onde está o arquivo que eu entreguei para vocês? Não tem drive agora? Não. Não apareceu aqui. Não tem comunicação lá de dentro. Ele está no outro conector. Não vai precisar. Não vai precisar. Não vai precisar. Obrigado. Obrigado. Fazer o vivo é um pouquinho mais complicado, não é, pessoal? Mas os meninos aí são muito eficientes. A vibração de vocês, eu sei que é muito boa. Vamos ter fé. Esse microfone aqui está que nem eu quando acordei hoje de manhã. Estava muito molinho, cansado. Eu fui fazer uma palestra em Birá ontem, fui muito bem recebido pela nossa querida Solange, os amigos. Estava parecendo aqueles shows de palhaço, não é? Foi muito bem recebido em Birá. E nós também tivemos... E até eu recebi uma inspiração, uma intuição, de fazer, de lanchar antes de ir da palestra. Mas era muito cedo. Era cinco ainda da tarde, mas eu disse, vou comer aqui um sanduíche, que eu sei que sai rápido. E assim que o restaurante abriu, que cinco horas, eles fizeram um sanduíche para mim, com muita atenção. E nós lanchamos e fomos fazer a palestra. Eles dizem, eu não vou comer depois da palestra. Mas chegando lá, os amigos, com tanto carinho, dizem, Nazareno, vamos comer alguma coisa com a gente. A gente comeu uma coisa rápida. E aí eu lembrei de Jesus, que não era só disciplina, não era só justiça, mas era também misericórdia. E é tão bom estar entre amigos. Em o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, eles nos dizem que essa alegria que nós começamos a experimentar aqui na Terra, de estar com os amigos, será muito mais perfeita. Será maravilhosa em um mundo espiritual superior. Então nós devemos lembrar disso, de poder estar com os amigos. E não somente isso, mas fazer amigos, como nós conquistamos aqui na Casa Espírita. nas reuniões de estudo, porque na palestra não dá para muito fazer amizade, não é? Mas no estudo, nas reuniões de trabalhos sociais, e também nas palestras sobre... Nas palestras sobre... Nas palestras não, nos trabalhos sociais, nos estudos nobres, e no meio da rua, ajudando os necessitados. Conhecendo a alegria de Jesus, como nos ensina Maria Dolores, e uma de suas obras no poema, que tem esse título, A Alegria de Jesus. É belíssimo. Confiram depois para vocês. Bom, meus amigos, então nós vamos começar nossa palestra lembrando da frase de Jesus. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Não vou-lhe dou como dá ao mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. e esclarece no mundo, tereis aflições, tereis provações, provas, expiações, na linguagem mais espiritizada, mas tem de bom ânimo, sede alegres, tenham esperança, confiança no Pai Celestial, que nunca nos desampara. E por isso também estudaremos hoje, além da ansiedade, falar rapidamente sobre síndrome do pânico, também abordaremos a questão da providência divina, que mereceu do nosso codificador Allan Kardec, um estudo aprofundado, que inicia em O Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele dá prosseguimento, mas no livro A Gênese, os milagres, e as predições, as profecias de Jesus, segundo o Espiritismo, ele faz uma análise detalhada, da assistência de Deus, em todos os momentos em nossas vidas. É como diz Paulo de Tarso, nós estamos mergulhados em Deus, nós vivemos em Deus. O fluido cósmico universal está permeado do amor divino, da sua assistência, que quando necessária uma intervenção mais específica, ele conta com a legião de anjos, de espíritos familiares nossos, que desejam o nosso bem. E quando precisamos passar pelas provas, que vão ajudar-nos nosso adiantamento, ele também conta com aqueles outros, mais atrapalhadinhos, aqueles menos evoluídos, aqueles a quem outras vidas podemos ter prejudicado. e eles vêm nos ajudar. Porque na hora que eles vão nos obsediar, a gente fica desesperado e procura a igreja, o templo evangélico, o templo budista, ou a casa espírita, ou qualquer uma dessas muitas religiões nobres. Então eles são nossos personal trainers. Eles são nossos professores particulares. É chique ter personal. Só pessoas chiques é que tem personal. Então agora nós sabemos que nós também podemos ser chiques. Podemos ter personal trainers espirituais. Eu estou achando a minha voz um pouco abafada. Acho que assim fica um pouco melhor, não é? Assim fica um pouco melhor? Sim? Não tenho esse vozeirão de Cid Moreira não, viu pessoal? O pessoal da técnica puder aumentar o agudo, acho que vai ficar um pouco melhor. Os agudos, né? Do som. Os amigos muito queridos. Tem uma turma dedicada. Uma equipe profissional aqui. Eu quero parabenizar, viu Agnaldo? Não só pela sua dedicação, pelo seu carinho, a doutrina espírita, pela organização da casa, junto com toda a diretoria e as outras gestões também, mas também pela transmissão das palestras. Eu já conheço essa casa há muito tempo. Já sou o seguidor do Agnaldo há muito tempo também. Toda vez que eu estou preparando um tema, eu saio para pesquisar o que os outros palestrantes falam desse assunto. E o Agnaldo é sempre uma ótima referência para todos nós, não é? Obrigado, amigo, pelo seu trabalho. Então, nós tememos que teremos as aflições, esses momentos de dificuldades. E nós vamos tentar aprender aqui hoje como melhorar a lida com as aflições que são naturais, que são inevitáveis, porque elas são boas. O espírita tem que gostar de passar por provas, por testemunho. Vocês sabiam disso? Quanto mais, melhor. Porque a gente precisa dizer aos amigos espirituais, dizer, olha, eu já passei na prova, olha aqui, tirei dez nessa prova. Já posso ir para uma situação no mundo espiritual melhor? Já posso me libertar daquele umbral de onde vim? Já posso deixar de habitar aquele abismo, aquela treva, onde um dia, minha mãezinha, com seu amor, com a sua renúncia, acompanhada de meu paizinho, me acolheram. Eu fui suicida na vida passada. E, por conta desse grande amor, da assistência da espiritualidade, amiga, estou aqui, faço até palestras, tem até canal no YouTube, olha que chique. Mas trouxe, claro, algumas coisinhas, algumas consequências daquele meu ato. Um transtorno afetivo bipolar, leve, felizmente, a coluna toda arrebentadinha, porque eu me atirei de uma grande altura. Tem água dentro da minha medula, não é bem água, é seringomielia. O Agnaldo, que é médico, sabe muito bem o que é isso. Fui no médico, ele examinou, disse, olha, não, você não tem nenhum sintoma, você já deve ter nascido com isso. Ah, doutor, agora eu entendi, é coisa da vida passada. E Deus é tão maravilhoso que nos dá tantas oportunidades. Eu não estava do bem no mundo espiritual. E não quero voltar para lá, naquela mesmo cantinho que eu estava, não. Então, a gente precisa mostrar que a gente está melhor, que a gente agora merece, porque a meritocracia, moral e intelectual é o que vale no mundo maior. E aí, chegando lá, eu vou dizer, olha, eu fiz várias provas, eu fiz vários concursos, porque é que nem um concurseiro. O que é que concurseiro mais gosta de fazer? Aquela pessoa que vive estudando para concursos públicos. O que é? É passar num bom concurso, não é? Para ganhar mais, para morar na cidade, para poder voltar para São José do Rio Preto, essa cidade maravilhosa. Mas, para passar no concurso, precisa ter concurso. Se não tem vaga no serviço público, não tem concurso. E aí, como é que a gente vai passar? Então, o Espírito tem que gostar quando é provado, quando pode dar o testemunho de sua fé, servido também de exemplo para seus irmãos. Então, vamos aproveitar, não vamos mais reclamar. Não vamos, a partir de hoje, não chamem mais problemas de problemas. Chamemos de desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho complicado, que, graças a Deus, renasceu em nosso lar, acabando com aquela obsessão que, muitas vezes, ele provocava, provocando tantos prejuízos nas nossas vidas. E agora, vem como aquela criancinha linda, mas danadinha. E aí, a gente tem essas oportunidades maravilhosas que a doutrina nos dá. A bênção da reencarnação. Amai os vossos inimigos, dizia Jesus. Como é que a gente vai amar o inimigo? Vocês conseguem já? Só se eles esquecerem de tudo que nós fizemos de mal a eles, nós também esquecermos todo aquele passado difícil. E eles nascerem como crianças lindas, aqueles olhinhos brilhantes, toda criança é linda. O formato do corpo, né? Cabeça grandinha, o corpo assim, o formato é desproporcional. Aquele sorriso que desmancha os nossos corações. A maior alegria da minha vida foi escutar o coraçãozinho da minha filha, da minha primeira filha, na ecografia, no traçom. porque a gente não conseguia engravidar compromissos nessa área também. É por isso que eu estou lá no Brasil sem amor, ajudando, colaborando. Então, vamos lembrar que a caridade cobre uma multidão de pecados. Como está na primeira pistola de Pedro 4.8, Pedro que foi o apóstolo mais próximo de Jesus. Jesus se hospedava na casa de Pedro. E ficou lá muito tempo. Para conseguir ficar mais tempo, ele agradou até a sogra, coroa a sogra que estava com febre. Então, vejam como a gente tem essas muitas oportunidades que a vida nos dá. Então, vamos celebrar as provas, os concursos, os desafios evolutivos. Em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho, o que é que nós vamos fazer? Fulana, quando encontrar os amigos, dizer assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado nessa missão tão difícil? Eu li o livro Boa Nova de Humberto de Campos por Chico Xavier e agora eu me sinto como Joana de Cusa. uma trabalhadora de Jesus. Daqui para o final da palestra eu me acerto com esse microfone. Então, vamos lá. E Jesus nos fala sobre os passarinhos. Quando os apóstolos, as pessoas, a multidão estava tão inquieta com o que havia de comer, de beber, de vestir, eram as principais dificuldades da época. Hoje, a nossa luta é, será que eu vou conseguir trocar meu celular? Será que eu vou conseguir comprar um carro, trocar de carro, uma moto? Será que eu vou conseguir uma casa própria? Lá, a dificuldade era comer. Ter uma roupa simples, tão pobre que era aquela região naquele tempo. E Jesus, então, olha para os passarinhos e diz, olha aí os pássaros dos céus. Eles não, eles não plantam, eles não, vamos ver aqui a tradução que está no nosso. Será que eu cortei os slides aqui? Eu fui pegar uma slide diferente. Esse aqui é o slide da palestra de pânico. Hoje está tendo obsessão eletrônica mesmo, viu? Eu vou para os meninos, pedir para os meninos ali trocar o pendrive. Aguinaldo, dá uma esticada aqui, precisa de mais cinco minutinhos, é rápido. e aí o o o o o o o o Amém. Amém. Pronto, os meninos já resolveram. Aproveitar para tomar uma água, não é? Mas não foi culpa deles, não, viu? Sabe o que é que aconteceu hoje? Isso é uma lição sobre ansiedade. Uma das regras para a gente acabar com a ansiedade, qual que é? A disciplina. O Cristo de Deus, há dois mil anos, já nos ensinava que o vosso dizer seja sim, sim. Não, não. Então a gente tem que ter limites. O que é que eu deveria ter feito ontem? Dizer, meus amigos, muitíssimo obrigado. Mas eu preciso retornar para o hotel. Eu não dormi nada. Saí de Fortaleza um e meia da manhã. Os voos para cá saem muito cedo. O voo saía três e cinquenta da manhã, eu tinha que sair um e meia de casa. Aliás, levantar um e meia de casa. E ainda não ocorreria muito grande, porque estamos lançando o 21º Congresso Espírita do Estado de Ceará e eu estou lá colaborando também na parte de comunicação. Estão convidados. Doze e treze de agosto nós teremos um congresso lá em Fortaleza, Congresso Espírita. Então o que é que acontece? Eu devia ter porque saído cedo, que eu não gosto de comer tarde para poder dormir melhor. Chegado no hotel, tomava um banho e descansava. Estava ótimo. Acordaria cedo, tranquilo. Mas fui dormir bem tarde. Quase meia-noite. E para acordar de manhã, aí eu disse, não, eu vou colocar seis e meia. Não vou colocar tão cedo, não. Quando tocou seis e meia, eu disse, não, só mais quinze minutinhos, né? Aquela história dos quinze minutinhos. O que é que aconteceu? Os quinze minutinhos fizeram toda a diferença aqui. Teria até arrumado de arrumar os CDs, os DVDs. Tinha preparado a filmadora no celular. E tinha passado o pendrive que eu tinha esquecido, que eu não poderia usar meu computador aqui na frente. Teria que ser outro computador, o deles. E, então, a gente vai lembrar dessas questões todas. E o que é que aconteceu? Falta disciplina. De dizer sim, sim, não, não. Muitas vezes, e aliás, Jesus fala, porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. Então, era para ter saído cedo, dormia bem, acordava cedo. Os quinze minutinhos seriam suficientes para eu resolver tudo aqui. Está fazendo falta, atrapalhando a palestra. Felizmente, palestra, para mim, já é um assunto mais tranquilo. Não me deixe ansioso, como no passado. E aí, a gente fica tranquilo. Então, a disciplina vai ser muito importante. Acordar cedo, chegar cedo. Meu pai disse assim, Neno, você deveria vender o carro, o pneu, o estepe, aquele pneu sobressalente do carro. E eu disse, por que, papai? Eu vou vender. Porque você não acredita que pneus furam. Você só chega em cima da hora dos seus compromissos. Os seus pneus não devem furar. Pneus furam. A gente bate, né? Um dia desse, um motoqueiro distraído no celular acabou batendo no carro que eu estava. Felizmente, ninguém se machucou. E, então, sair cedo, acordar cedo, chegar com antecedência. Isso vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. A gente vai se sentir bem, vai ficar sentindo até europeu, porque os europeus são muito rigorosos nos horários. E a gente faz a nossa parte. Chega cedo e tudo fica melhor. Chega cedo, conversa com fraterneza, com os amigos queridos. Então, precisamos lembrar da disciplina. Disciplina do sim, sim, não, não, como o mestre nos ensina. E Jesus também falou da renúncia, das provas. Olha lá. Aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Ou seja, esqueça um pouco de você. Pense também nos outros. Porque o egoísmo é justamente isso. É o nosso ego como centro do universo. Só eu que importa. O bem que eu faço é somente para mim e para minha família. Não. Isso não é bondade. Ainda é egoísmo. O bem que a gente tem que fazer deve ser para todos. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz, as suas provas, as suas expiações, o seu marido difícil, a esposa complicada, a sogra, muito amorosa. Com a esposa, com a gente não, com a esposa. Brincando. A sogra da minha esposa é maravilhosa. A sogra da minha esposa é a mulher mais fascinante que eu já conheci. Uma brincadeira só para descontrair, né? A sogra, são mães. Qual a mãe que não ama um filho, que não quer o melhor para o filho, para a filha? Vamos lembrar disso, né? E segui-lo, ou seja, fazer o que ele nos ensinou, né? Então, naquele momento que os apóstolos perguntavam, ele disse, olha aí os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Muitos de nós desencarnamos, ficamos presos aos bens materiais, à família, à esposa, e não nos libertamos rapidamente para lugares melhores, condições melhores de consciência no mundo maior. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustentar a vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes, do que as roupas? Olhai os pássaros dos céus. Não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que os pássaros? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura, ou acrescentar uma hora em sua vida? Pelo contrário, a gente morre mais cedo por conta da ansiedade. Prejudicamos os nossos centros do organismo, o nosso psiquismo, certamente não deve ser bom para a pressão arterial. Então vamos lembrar do conselho de Jesus. Por que também vos inquieteis por que eis de comer e de vestir? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados. Então a gente sai, porque Deus sabe que tem necessidade dessas coisas. Então, Jesus lembra disso. E quando Chico Xavier estava sofrendo muito, certo dia, o sofrimento, Chico passou por muitos testemunhos. Testemunhos são aquelas provas decisivas. Ele, desesperado, pediu a Emmanuel um conselho da senhora, de Maria de Nazaré, porque ele tinha um carinho, uma devoção muito grande também, não só ao Cristo. O mensageiro retornou com o recado. Chico, a senhora mandou-te dizer que isso também passará. Está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos também. Maria, depois da crucificação de Jesus, ela vai com João, morar com ele, e vai atender muitos aflitos, falar das claridades do Evangelho, da Boa Nova, do mundo de regeneração que nos aguarda. E ela costumava dizer, meu filho, isto também passará. E lá, na revista Espírita, Kardec analisa uma pandemia também. Houve uma epidemia muito grave de cólera, uma doença infectocontagiosa por conta de problemas de higiene. Foram 15 anos, inclusive, muitas vítimas, eu acho que foram 12 milhões de vítimas, muito mais do que a Covid, não é? E os espíritas de Constantinopla escreveram para Kardec, mas Kardec, olha, a gente está tendo a epidemia aqui na cidade, mas todos os espíritas estão bem. Será que a gente está sendo preservado? Será que é porque a gente é espírita? E Kardec disse, meus filhos, não existem privilégios. Privilégio normalmente demonstra uma injustiça. Se Deus só ajudasse os espíritas, ele não seria justo com os católicos, com os nossos irmãos das igrejas reformadas, os protestantes, evangélicos, etc. Então, ele ajuda igualmente a todos. O que pode estar fazendo diferença, que vai ajudar na nossa ansiedade, no combate do medo, o que é? É que a doutrina espírita nos dá uma força moral, que auxilia a nos preservar das doenças e da ansiedade. Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias e ressalta a importância de que? Da serenidade e da oração. Serenidade, que é o contrário da ansiedade. Então, vamos lembrar do conselho do nosso codificador. Não somente isso. O doutor Demer, numa psicografia, ele já estava no mundo espiritual, vai dizer que a gente deveria ter, dar muita importância à higiene, de evitar os resfriados, na época do cólera, porque a imunidade certamente vai ficar comprometida, de evitar o quê? O medo. Porque a ansiedade é fruto de quê? Do medo. Do medo de não dar certo. De medo de não chegar a tempo. De não conseguir resolver aquele problema. Melhorar o temperamento espiritual, ou seja, os pensamentos, as emoções, as palavras e as ações também, certamente. E o medo é algo tão grave que na revista Espírita também, de outubro de 58, a outra foi na de novembro de 65. Kardec vai publicar um artigo de um médico, isso foi publicado na imprensa, um médico que ele colocou somente a insígnia, doutor F. Diz que ele foi atender um paciente muito grave, o paciente recuperou-se, ficou tão feliz que presenteou o médico com uma garrafa de rum, uma bebida alcoólica de expressivo valor. Ele colocou na carruagem, foi para a sua casa, na hora de descer da carruagem, esqueceu da bebida alcoólica que havia ganhado. Graças a Deus, né? Mas ele queria ficar com o presente. Quando recordou-se, foi até o chefe dos cocheiros, lá no estacionamento, eu não sei se tinha engarrafamento, mas tinha estacionamento de carruagens, lá em Paris, e ele disse, olha, eu ganhei uma garrafa, eu coloquei uma garrafa, esqueci uma garrafa na carruagem, de um veneno muito poderoso. Avise a todos os cocheiros que eles não bebam, porque podem, inclusive, falecer. Ele retornou para a sua casa, duas horas depois, chegaram três cocheiros, passando muito mal, um quase que para desencarnar. Ele teve muita dificuldade para dizer para eles que aquilo era só uma brincadeira, uma historinha para poder reaver a garrafa de rum, que, na verdade, era um rum de ótima qualidade. Mas a força do pensamento. É chamado efeito placebo pela medicina, mas o nome está errado. É efeito fé. O que faz a diferença? Se nós tivermos a fé que Jesus nos fala, nós vamos enfrentar a ansiedade com muito mais tranquilidade. ansiedade, então, é uma reação biológica útil e natural. A gente precisa da ansiedade. Ela nos ajudou a nos preservar. Ela é fruto do instinto de autopreservação. Quando a gente via um perigo, um animal perigoso, uma tribo inimiga vinha invadir a nós, o que é que nós precisávamos? De adrenalina. Esse hormônio, o cortisol, também, para que o quê? Para colocar o nosso corpo pronto para a batalha ou para fugir. Então, a reação de luta e fuga, que a medicina fala, não é? Para nos fortalecer. Só que o que acontece? Hoje em dia, a gente fica em casa, a gente não corre, não foge, não luta, não faz atividade física e ficamos lá, passamos o dia, muitos de nós, com trabalhos e uma vida extremamente sedentária. Vemos os problemas, assistimos à TV, à internet, os noticiários, que normalmente publicam, principalmente, tragédias, problemas, corrupção, assassinatos, roubos, abandonos, violência sexual. Assistimos tudo aquilo, ficamos impressionados, ficamos preocupados, não temos a disciplina e ficamos ansiosos. Não corremos, nem lutamos, nem vamos fazer atividade física, que é muito importante no combate da ansiedade. E aí ficamos com, às vezes, com o transtorno da ansiedade generalizada. Ela fica tão alta que ela pode ser classificada como um transtorno mental, não é? Por causa do excesso e da constância. Todo dia a mesma coisa, todo dia a gente é ansioso. Então, a gente vai ficar com medo, se preocupar, sofrer, irritar-se, ter insônia e adoecer. Alguns sintomas aqui da TAG. Pensamento acelerado, vamos ver onde é que vocês se enquadram aí. Fadiga, insônia, dizem que uma noite mal dormida reduz a imunidade do corpo, tensão muscular, dores no corpo, na cabeça, nas costas, diminuição da libido, da vontade de namorar, lapsos de memória, descontentamento, irritação, desmotivação, cansaço mental, queda de cabelos, estão olhando para mim, né? Quedas de cabelos, gastrite, esofagite, azima, digestão, aftas e até a depressão secundária no caso do síndrome do pânico, que a pessoa fica com pânico até de sair de casa e porque não sai de casa não tem alegria de encontrar os amigos, de poder trabalhar, que é terapia para nós. muita gente quando aposenta cai em depressão, achando que vai ter uma vida maravilhosa e ao contrário, vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado sem fazer nada, vai pegar os netinhos na escola, já que tu está aí à toa, vai fazer as compras no supermercado, a gente vira o mordomo da família. Então, vamos aposentar, mas é para trabalhar aqui no Francisco de Assis, para não virar jaquetu, não vamos virar jaquetu não. Vamos ajudar também a família, é claro, não é? Então, a gente lembrar disso. Só que a pessoa não consegue, o pânico não deixa ela sair de casa, aí ela cai em depressão, é a chamada depressão secundária, por causa do pânico provocado pelo medo e pela ansiedade, não é? Então, atrapalha até a sintonia com os espíritos superiores. Quando eu comecei a fazer palestras, já tem bastante tempo, eu, por conta do orgulho, ou seja, aquela, aquela, a crença que a gente é superior a muitas pessoas, a vaidade intelectual, aquela preocupação de agradar a todos, não poder suportar críticas, não saber lidar com as críticas direito, eu era muito perfeccionista, não é? E aquilo, claro, gera frustração, gera desmotivação, irritação. Chegava na hora da palestra, tentava decorar tudo o que precisava falar e estava tão ansioso, tão estressado, que às vezes naqueles momentos em que aquele público precisava de um recado diferente, precisava que eu abordasse determinado trecho do evangelho. Os espíritos tentavam me inspirar e não conseguiam. Aí o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, disse, meu filho, você está atrapalhando a nossa assistência por causa da ansiedade, do perfeccionismo. E aí eu fui trabalhar esse orgulho, essa vaidade intelectual e parece que melhorou, melhorou bastante. Aliás, muita gente, Nazareno, as suas palestras melhoraram tanto de um tempo para cá. Aí eu disse, ai, que maravilha. Eu acho que é porque agora eu estou podendo ser ajudado, deixar-me ser ajudado. por aqueles que sabem mais do que nós, não é? Então, há causas da TAG, transtorno na ansiedade generalizada. Pode ser obsessão, pode ser influência espiritual negativa, daí a importância da frequência em uma casa espírita, em uma igreja, buscar o tratamento espiritual que a casa oferece, o estudo nobre que é proteção contra os espíritos inimigos e, sobretudo, a prática do bem, como nos diz o livro dos médiuns, que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é atrair os bons pela prática do bem. Então, ajudar a casa espírita, ser voluntário, aqui, ali, na biblioteca, na livraria, no equipamento de som. Precisa de voluntário aqui, Agnaldo? Cadê? Vera, precisa de voluntários aqui na casa? Está sobrando emprego e o salário é maravilhoso. Então, venham para cá, trabalho voluntário. E é fruto, também, ataque do orgulho, porque dificulta o tratamento psiquiátrico, a pessoa não quer buscar um médico, ah, não, eu sou espírita, eu não vou fazer, tomar remédio psiquiátrico, não, isso é coisa de doido, eu não sou doido. Quem tem diabetes não deve tomar a medicação? Precisa, não é? Quem tem pressão alta não tem que usar, também, diariamente, um anti-hipertensivo? Precisa. Quem tem depressão vai deixar-se levar para o fundo do poço ou até tirar sua própria vida? 90% dos casos das pessoas que tiraram suas vidas, cabia um diagnóstico de um transtorno mental que tinha tratamento médico, que tem tratamento médico. 90% dessa tragédia, dessa grande pandemia, que a gente não fala muito, não é? Então, a gente buscar, sim, se a gente está com ansiedade generalizada, conversar com o médico ou um psicólogo, a depressão também. A minha psiquiatra, e tem trabalhos publicados, científicos, dizendo que uma boa psicoterapia funciona tanto quanto os remédios na depressão leve. A atividade física, também, a minha médica disse, porque eu tenho um transtorno afetivo bipolar. Ela disse, Neno, se você fazer uma praticatividade física aeróbica, eu reduzo o seu medicamento pela metade. Se você fizer uma boa psicoterapia, eu tiro mais um tanto. Eu ia até economizar se eu visse mais a minha médica, não é? Eu faço, mas podia estar fazendo mais. então a vaidade que também é querer agradar a todos, não saber dizer não, a falta de limites, lembrando que Jesus tinha limites. O mestre nos ensinou isso também. Quando ele veio à terra, ele determinou, olha, eu vou, a minha missão aqui pública vai ser em torno de três anos, é o que se calcula. e eu vou pregar para os hebreus. Essa era a missão de Jesus. Quando a mulher sirofenice, que ela não era judia, vai pedir a Jesus que cure a sua filha que estava doente, o que é que ele vai dizer? Mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim pregar para os hebreus, para os samaritanos. Quem vai falar, quem vai ajudar vocês, vai ser Paulo, vai ser Pedro, vai ser Tiago, essa turma boa que eu vou deixar aqui. Mas o que é que ela diz? Aí ele fala um ditado popular, e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. mas ela lhe roga, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos filhos. E ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, é lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, em o livro dos espíritos, a mais importante, a justiça nunca está separada da caridade, da compaixão, do amor, justiça, amor e caridade. E ele diz, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresces, e cura a filha dela. Então, a gente aprender comércio é ter limites, vamos ajudar, mas vamos ter limites também, para a gente não ficar sobrecarregado. A preguiça, aí leva à procrastinação, a gente ficar adiando tudo constantemente, deixar tudo para amanhã, para amanhã, não, será que eu faço amanhã? Isso atrapalha, porque vai acumulando pendências, não é? Isso diminui a nossa energia também, do psiquismo, a demora na busca de tratamentos, a falta de atividade física, diminui o tono muscular, provoca mais fadiga. Tem estudo científico mostrando que quem começa uma atividade física, tem mais disposição do que quem não faz nada. quanto mais descansa você, mais você fica cansado. Olha, temos que fazer atividade, esse corpo da gente que herdamos aí, desses milênios do Homo Sapiens, não é? 200, 300 mil anos de Homo Sapiens, ele não ficava parado não, passava o dia andando, era coletor, caçador, andando o dia inteiro procurando ovos, procurando peixes, procurando carne, algumas raízes, pegava muito sol, muita vitamina D, e a gente não está lembrando disso, não é? O materialismo, que é o apego, os budistas dizem que a primeira causa de sofrimento, a maior causa de sofrimento é o apego àquilo que é transitório, a inveja também vai provocar um pouquinho de ansiedade, o desconhecimento das leis que rege o universo, a falta de consciência que somos espíritos imortais, e que nós só morremos no momento correto, programado, em um livro dos espíritos, na questão 853, anotem, 853, Kardec está estudando sobre a fatalidade, e os espíritos dizem que a gente só morre na hora programada, e diz a Kardec que nós temos muitas provas disso, e é verdade, tem pessoas que levam vários tiros de arma de fogo e não morrem, outro tropeça, bate a cabeça e retorna ao mundo maior, então só morre na hora certa, mas aí Kardec na 853, aqui também é importante, vai questionar, ah, então se a gente só morre na hora programada, são inúteis as precauções que a gente fala para a pessoa? Eles dizem não, as precauções que vos são sugeridas são para justamente você só morrer na hora certa, tem que ouvir os conselhos dos amigos, dos médicos, da espiritualidade, tá? Pode ser também sensibilidade mediúnica, lá no livro A Gênese, Kardec fala sobre aquela profecia de Joel, que também está em Atos dos Apóstolos, dizendo que o Senhor derramará sobre o seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, ou seja, nessa transição planetária, mudança de mundo de expiação e provas para um mundo muito melhor, mundo de regeneração, parece que nós estamos mais sensíveis à influência dos espíritos. Nós já tínhamos depressão no passado, tínhamos sim, a melancolia, mas nunca como hoje. Pessoas tiravam suas vidas antigamente, sim, mas infinitamente menos do que nos dias de hoje. As pessoas tinham problemas de dependência química com álcool, com ópio e outras drogas, sim, mas nunca tivemos tantas pessoas sofrendo da tragédia da dependência química. Então, será? que não é a profecia de Joel se cumprindo entre nós? Então, vamos buscar frequentar uma casa espírita, colaborar, estudar, fazer o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, 20 minutinhos. É tão simples. A minha esposa se tornou espírita graças ao culto do Evangelho no lar. Eu comecei a fazer sempre, chamei ela para participar um dia e as lições de Jesus iluminadas pela interpretação de Allan Kardec e dos Espíritos nobres são encantadoras. Ela se fascinou e fez até o estudo estematizado a doutrina espírita depois, se tornou uma trabalhadora também e, sobretudo, dedicada à família. o excesso de estimulantes. A gente toma hoje muitos refrigerantes que têm muita cafeína, alguns chás também energéticos. A gente ainda toma energéticos que são bombas de cafeína muitas vezes. Então, a gente tomar cuidado com o excesso da cafeína. A eclosão da mediunidade, às vezes você tem essa faculdade abençoada. Quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual é a sua maior alegria? E ele respondeu, a minha maior alegria é ser médium, é poder ajudar todos os meus irmãos do lado de cá e do lado de lá. É ser amparado pelos espíritos nobres e, diante dessa compaixão imensa, amparar também os meus irmãos pequeninos. A sua maior alegria era ser médium. Então, vamos aproveitar esse tesouro, essa ferramenta que está à nossa disposição. E podem ser traumas dessa vida ou de vidas passadas, muito comuns também no transtorno do pânico. As fobias podem ser alguma coisa de uma vida anterior. Não é? O pânico, rapidamente, é que a pessoa tem sintomas de um pavor, um terror imenso, o coração fica acelerado, a pessoa fica desesperada, acha que vai desencarnar. Pede para ir para o hospital, a gente leva. E os médicos dizem que não tem nada, está tudo perfeito. Ela é muito comum entre os 18 aos 35 anos. Então, se você tem síndrome do pânico, parabéns, eu lhe invejo. Porque é sinal que você é jovem, está na plenitude das forças físicas e tem tratamento, tem medicação, tem tratamento espiritual na casa espírita e vai passar. Isso também passará. Vamos lembrar disso. E lembrar que ninguém até hoje morreu de ataque e de pânico. Pelo menos eu não tenho essa notícia. Divaldo fala isso também. Então, um problema também da TAG, a pessoa pode ir para as drogas, porque a dependência química normalmente é sustentada por uma doença ao lado, uma chamada comorbidade. Por que que a pessoa vai para o cigarro? Para a maconha? Porque ela tem ansiedade e quando fuma ela fica mais calma. Para tirar a maconha tem que primeiro tratar a ansiedade, senão ela vai voltar. A pessoa vai para o álcool ou para o crack, cocaína, porque tem uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, por causa da tristeza, da timidez excessiva, da fobia social. Vai para o álcool, para essas drogas, se a gente não tratar a depressão, vai voltar. Pode fazer a desintoxicação, ficar longe, mas precisa tratar a comorbidade. E tantos outros transtornos que levam, não é? levam para os calmantes, quanta gente também que toma calmante para dormir todos os dias. E calmante é para acalmar, não é para dormir. Inclusive, deixa a gente meio até meio mole, meio para baixo, meio deprimidozinho. Então, é para usar o calmante no momento, naqueles dias que o médico prefere, prescreve 30, 40 dias, até você ficar melhorzinho ou usar de emergência, se você de vez em quando tem essa ansiedade acelerada, um pânicozinho, não é? Só que o homem critica a mulher porque toma o calmante e ele toma o qual o calmante dele? A cervejinha, que é mais danosa, não é? O álcool é um verdadeiro veneno para o fígado e para outros órgãos. O etilismo é uma das causas, também um dos fatores para desenvolvimento de câncer, o álcool. Então, não vamos criticar mais as mulherzinhas, não. A gente, às vezes, está usando o calmante, não é? Para a comida, a gente vai descontar na comida por causa da ansiedade. André Luiz recomenda a gente fazer uma prece antes das refeições. Os nossos irmãos judeus, depois que eles se saciam e saciar na interpretação judaica, é comer 28 gramas de pão. não é nem metade de um pãozinho aqui do Brasil. Comeu aquela metadezinha? Tem que rezar, tem que agradecer. E aquela hora a gente lembra dos familiares, mas também dos nossos irmãos em humanidade. Vamos rezar só pela nossa família, não. Vamos lembrar dos outros, não é? Dê desatenção com os filhos, gera depressão secundária, não é? Então, vamos buscar o alívio dos efeitos, mas vamos buscar tratar as causas, como nos dizia Kardec, não é? Então, a gente lembrar que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, temos que tratar o corpo enquanto tratamos o espírito. E é muito importante porque, não é? Quando a gente fala sobre remédio psiquiátrico, que são indicados para alguns casos, vamos ver o que Emmanuel fala sobre esse assunto. Perguntaram a ele sobre isso no livro Chico Xavier em Goiânia. Perguntaram a ele sobre a psiquiatria, sobre medicamento psiquiátrico. Olha o que ele vai dizer nesta obra, Chico Xavier em Goiânia. Amigos nossos da vida maior exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, a psicoterapia e a análise são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirmam que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, os tarja pretos, os calmantes, ou neurolépticos, os antipsicóticos e outros, para o alívio ou cura, ele fala até em cura, das enfermidades da mente é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. então os medicamentos são úteis e às vezes indispensáveis porque a gente vai usar naquele período específico, depois você fica bem, pode tirar, passou a quebra financeira, o fechamento da empresa, o desemprego, já fica em condições do médico retirar o tratamento, é muito importante para regular o sono, preserva os relacionamentos, evitando divórcios, separações, evita o estresse excessivo e as reações impensadas, facilita a sintonia com os bons espíritos e ajuda a gente a viver mais, não provocar uma espécie de suicídio indireto por não cuidar direitinho do nosso corpo, então vamos buscar também os missionários da medicina, não é? E a doutrina espírita, Kardec nos ensina e um evangelho que ele nos traz o espiritismo bem compreendido, ou seja, bem estudado, bem compreendido, é a melhor prevenção contra a pessoa tirar sua vida e a loucura, os transtornos mentais graves, não é? Fazer o evangelho lá, lembrar também, não é? da importância da medicação, já falamos aqui, atenção plena, a meditação também é uma prática complementar que existe, comprovação científica dos seus benefícios para a saúde e para a ansiedade, a música, a dança, fazer uma academia, se você não gosta de fazer musculação, essas coisas, vai dançar, que maravilha, as pessoas todas que se separam vão para a academia de dança, já viram? Um amigo meu que tinha depressão, eles, Nazarena, eu fiquei curado da depressão, o melhor dia das semanas para mim são os dias que eu vou para a academia, eu já virei monitor, em 40 minutos o professor coloca você para dançar e você dança e a música, o contato com as pessoas, a alegria de estar e fazer amigos, a alegria de Jesus, então vamos lembrar de tudo isso, então a atividade física, o yoga, etc, que o pilates e a acupuntura também tem benefícios e Epíteto nos ensinava, o filósofo, que se tem solução não precisa se preocupar e se não tem solução não adianta se preocupar, não é? Então, se tem, não precisa se preocupar, se não tem, também não adianta, então não se preocupe diante dos problemas, não é? Então, a gente lembra também da... bom pessoal, então, por conta do nosso horário, a gente vai concluindo, lembrando que o melhor virtude contra o medo, qual que é? A fé. A fé é mãe de muitas virtudes, não é? Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a humildade, também é, a humildade é a chave para muitas virtudes, nos diz essa mesma obra, e como fortalecer a nossa fé? Como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé? Para a gente enfrentar os problemas sem ficar ansioso, sem ficar com pânico? Como é que faz? Para fortalecer a fé. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Oração ajuda, mas não é o melhor remédio, não. Hã? o conhecimento, não é? Então, o estudo nobre, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Vamos estudar essas obras maravilhosas de Allan Kardec para fortalecer a nossa fé, para a gente se melhorar, não é? O conhecimento, o autoconhecimento também e a experiência. À medida que a gente vai enfrentando os problemas, a gente lembra que já teve problema no passado e já conseguiu superar, não é? Então, lembrar da meditação, a Associação Médico-Espírita do Brasil tem um livro também publicado sobre meditação e há seminários lá do projeto Manoel Filomeno de Miranda da Mansão do Caminho, onde trabalha o nosso querido Edivaldo Franco. E Jesus não nos explicou com tanta clareza? Não está escrito Vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, não é? Deus com demíncio, nós somos filhos de Deus. André Luiz Peixinho, o grande filósofo da doutrina, ele vai dizer que nós somos divinos porque somos filhos de Deus e o filho terda as características do Pai. Nós somos também divinos, não é? Com letra minúscula. E ele nos ensina também, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, olha a fé, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. A importância das obras. E a gente, para fechar, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que estás nos céus. As boas obras. Vamos lembrar do trabalho no bem. E quando a gente vê aflito, ansioso, preocupado, desesperado, perdendo a nossa fé, vamos lembrar do poeta sergipano, espírita, José Soares Cardoso, do livro de mesmo título, vai nos ensinar onde está Deus. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas, o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, no rio preto, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Contemplo Deus, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha aí os profissionais de saúde, não só o médico, todos eles, salvando. Precinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio, como Allan Kardec, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus no cânticos do crente, como o nosso coral. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, como a música. No amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós, nos ensinava Jesus. Não é, meus amigos? Muito obrigado, que Deus os abençoe. Aí está o nosso canal no YouTube, não é? Vocês encontram nossas palestras lá também, e quem quiser ajudar o Francisco de Assis, não é obrigatório, nós trouxemos ali nossas palestras. Vocês encontram elas ainda em DVD, olha, tem até coisa antiga, não é? Quem tiver aparelho de DVD, pode encontrar essas caixinhas, é o que está do lado esquerdo da mesa. Cada caixinha dessa tem quatro DVDs, é um box, um kit. E cada DVD tem três palestras, então você leva quatro DVDs, são doze palestras, por um valor que vai ajudar a casa espírita. 70% do que vender vai ajudar a pagar a nossa passagem, não é? Que não foi barata. A hospedagem também, as despesas da casa, com a realização aqui do nosso mês espírita. Está certo? Nazarina, e não tem essas palestras em CD de MP3? Não tem, tem também. Cada CDzinho tem as mesmas doze palestras, tem algumas músicas também, não sou eu cantando, fiquem tranquilos, está certo? E tem também elas, ah, Nazarina, mas não tem pendrive? O meu carro só tem pendrive, meu carro é chique, não é? A gente tem pendrive no aparelho de casa, no computador, tem também elas em pendrive. As mesmas doze palestras de cada box, de cada kit, que são cerca de onze boxes diferentes, não é? Tem também. Nazarina, não tem um que seja bom e barato, não. Tem também um DVD de MP3. Esse aqui tem cem palestras. Tem a coleção completa que está exposta lá fora. É um preço também mais econômico. E tem um pendrive também das mesmas sem palestras. Esse DVD você tem que copiar para um pendrive para poder ouvir, tá? Esse aqui não é de ver, esse aqui é de ouvir. São palestras em MP3 para poder caber tudo num formato de, num DVD, tá bom? Nazareno, quais são os que tem lá? Tem sobre o primeiro box, que tem em todas as mídias, depressão e alegria de viver. Tem algum familiar com depressão? Algum amigo? Algum parente? Tem lá o DVD, o CD, o MP3 ou pendrive. O segundo é a felicidade em família. Doze palestras só sobre família. Bem como tinha lá de depressão. Então você tem lá em DVD, em CD, MP3 e pendrive. Nazareno, qual é o terceiro? O terceiro é o C. O C é biografias. São lindos casos. De Chico Xavier, de Allan Kardec, de Francisco de Assis, o patrono dessa casa. De Jerônimo Mendonça, de Eurípides Barçanouf e outros. O D é só sobre autoconhecimento e iluminação interior. Um seminário completo sobre autoconhecimento. O E é só sobre mediunidade. O F é sobre auto-amor, sobre felicidade e auto-perdão. O G é sobre divulgação. O H é sobre dependência química e esperança. O I é só sobre ansiedade. A palestra de hoje, com várias horas de duração. O J é sobre educação dos filhos. Tão importante para nós, né? Várias palestras sobre essa temática. O K é só sobre apocalipse na visão espírita e transição planetária. O L é sobre a Bíblia e o espiritismo. Será que a Bíblia condena o espiritismo? O J são 12 palestras também sobre... O J não me lembro agora. O K é só sobre apocalipse. O J não me lembro. O M são mulheres e romances extraordinários. E o N é o poder do pensamento, o poder da vontade, o poder da fé e o poder das palavras. Bem interessante também, tá? E quem quiser levar o conjunto com todos esses boxes, esses kits, lembra que tem um DVD de 100 palestras e tem um pendriveão de 100 palestras também. Tá joia? A gente agradece todo o carinho de vocês, a paciência, e que Deus nos abençoe a todos, meus amigos. Muito obrigado por vocês terem participado aqui de mais uma palestra desse mês de aniversário de 35 anos do Francisco de Assis. Obrigado. Obrigado. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Nazareno Feitosa que se deslocou de Fortaleza para nos atender nessa manhã trazendo essa mensagem maravilhosa para sairmos daqui melhores do que chegamos com novos conhecimentos Muito obrigado ao Nazareno Agora Solange virá fazer a prece final enquanto os nossos médiums se preparam para o passe Bom domingo a todos Lembrando meus irmãos que o passe, por favor o Jorge vai organizar por fila por fila então fiquem tranquilos que nós vamos estar aí até a hora que for necessário para transmitir energias a todos Então agradecemos pela presença e a Solange faz a prece final Bom dia a todos Vamos serenar as nossas mentes acalmar os nossos corações fechando os nossos olhos para o mundo material e visualizar a figura meiga de Jesus que nos envolve neste momento em vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio Obrigado Senhor por essa manhã de domingo que nos acolhe nessa casa de bênçãos Francisco de Assis que as energias do plano maior nos envolva nos proteja nos fortaleça a fé e a esperança em dias melhores Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Obrigado a nossa família Obrigado aos nossos amigos Obrigado a todas as pessoas que fazem parte da nossa vida Que a vossa paz Senhor nos envolva em nossa caminhada evolutiva nos fortalecendo cada vez mais Que possamos, Senhor, buscar o conhecimento através do estudo e do amor ao próximo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal E que assim seja a paz de Deus em nossos corações, hoje e sempre Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado.